Boa tarde, tudo bem pessoal? Estamos gravando aqui o Jorge trabalhando, ele vai ter que abrir um pouquinho aqui o cimento, o pessoal está fazendo nada, colocando guia, Deus ajude que deu tudo certo. Boa tarde, tudo bem pessoal? 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 Amém. 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 O que ajudou gente é que também não tá calor, não tá frio, Caiu uma chuvinha de leve Graças a Deus parou Então tá ótimo Pra todos eles estarem trabalhando O Jorge, né? E o pessoal, né? A galerinha aqui também tá trabalhando aqui Olha que legal Olha que legal Esse é o progresso, né? É o progresso de Pereiras Da hora Cidade onde nós moramos Estão arrumando Deixando tudo ajeitadinho Estão dizendo que vão fazer A parte de caminhada, né? Eu acredito que seja a calçadinha, né? Vai ser antes da guia Ou é via de bicicleta Uma coisa assim Ó, vamos guardar essa lembrança aí De alguns anos Pra gente lembrar Como fizeram Essa parte aqui de perigo Da hora, né? Ali os rapazes ajeitam Uma terra pra maquininha E aí 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 Finalizamos o dia de hoje Não terminou Aí eles pediram pra ele estar voltando amanhã Por volta das sete Sete e meia Mas tá bom Amanhã ele vem de novo Se Deus quiser pra terminar aí Aí ele vai dar uma ajeitada Pra tirar um pouco doido Das pedras fechadas E aí 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 Prontinho, tirou as coisas da estrada, finalizado, agora é só amanhã, Deus quiser, em nome de Jesus. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto